Sofreu um grave acidente. Onde é que foi isso, Roberta? Foi em Guaíra, Parra. Policiais federais e também do BPFROM, que é o Batalhão de Polícia de Fronteira, faziam um patrulhamento em estradas rurais da cidade de Guaíra, quando viram o carro em alta velocidade. Eles tentaram abordar o motorista, ele não obedeceu, empreendeu fuga e só parou quando bateu de frente com a árvore. Ele ficou gravemente ferido, recebeu os primeiros socorros dos policiais mesmo, depois chamaram os socorristas, ele foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento da cidade de Guaíra. Dentro do carro, os policiais encontraram 60 caixas de cigarros paraguaios, uma carga avaliada em 200 mil reais. Tudo isso foi encaminhado para a PF de Guaíra e depois que sair do hospital, o motorista vai ter que se explicar para a polícia, Parra.